A gente abre esse bloco falando de política. A bancada do Amazonas no Congresso Nacional terá trabalho para aprovar pautas de interesse aqui do nosso estado. Aproximadamente 3 mil quilômetros separam Manaus da capital federal. A distância é longa, mas é daqui que devem sair decisões importantes que vão afetar o Amazonas em 2020. A abertura do ano legislativo aconteceu nesta segunda-feira. Foi cheia de pompas. Teve tapete vermelho e discurso do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O plenário é que não estava tão cheio assim. Às 3h30 da tarde, apenas 38 deputados tinham confirmado presença. A equipe da TV em Tempo conversou com os parlamentares amazonenses aqui no Congresso. A ideia era descobrir quais pautas vão mexer mais com o nosso estado. Eles foram unânimes em dizer que a reforma tributária será o ponto-chave em 2020. Isso porque ela pode afetar os incentivos da Zona Franca de Manaus. O deputado federal capitão Alberto Neto disse que a bancada amazonense se articula para incluir no texto o artigo que preserve a vantagem fiscal do modelo. Há 20 anos se discute a reforma tributária aqui no Congresso, porém esse Congresso é um Congresso reformista. Conseguimos aprovar uma grande reforma da Previdência, muitas vezes até antipopular. E a reforma tributária tem diversos interesses. O senador Plínio Valério diz que se o governo não ajudar o Amazonas, o voto dele não terá mais. A gente já começa, já volta do recesso, com aquele problema do governo ter anunciado que vai cortar os subsídios do polo de concentrados. Que hoje está em 8, que vai para 6 e vai para 4. A gente considera que vai para o corredor da morte. Então a gente já começa por aí. O sindicalista Givancy Oliveira negou que o cofre roubado da casa dele tivesse 200 mil reais, como afirmou a polícia. Eu fui vítima de uma quadrilha fortemente armada, que tentaram me assassinar na minha residência, perguntando pelo meu nome, cadê o velho, cadê o dono da casa. Depois de quase uma semana do assalto na casa da família, localizada na estrada que dá acesso ao município de Iranduba, Givancy de Oliveira falou do ocorrido. E contestou as informações repassadas à imprensa pelos policiais que atenderam a ocorrência. Não foi 200 mil. Foi quanto? Não foi. Foi uma mega de 50 a 60. Givancy disse que não estava no local no momento do ocorrido. Essa foi a minha sorte. Eu queria ver se fosse algum dos senhores que estivesse na minha situação com filha especial de refém. O sindicalista acredita que a ação pode ser perseguição pelas diversas denúncias feitas por ele contra a Câmara e a Prefeitura de Iranduba. E começou hoje o período de recadastramento para a carteira estudantil. O benefício garante meia passagem no transporte para quem ainda está estudando. O primeiro dia de recadastramento teve movimentação tranquila. A maioria estava emitindo a carteira estudantil pela primeira vez. Eu estudava perto de casa e ainda não tinha tirado. Eu fiquei lá desde o primeiro ano até o nono. É agora que eu mudei de escola. É necessário, né? Ter a primeira vez da carteirinha, né? E cobram nos ônibus em relação a isso. A partir deste ano, informar o CPF do aluno passa a ser obrigatório. Segundo este representante do Sinetran, alguns responsáveis estavam cadastrando mais de um filho em um único CPF. Um comportamento que causa problemas ao sistema. A gente orienta que todo mundo procure tirar o CPF de cada uma das crianças, que hoje é uma coisa bastante simples de ser feita, né? Para fazer o cadastro e conseguir o benefício da meia passagem, basta acessar o site estudantes.manaus.am.gov.br e preencher as informações necessárias. Depois é só aguardar a confirmação da instituição de ensino. O prazo final é o dia 29 de fevereiro. E mais notícias do Amazonas no Giro pelo Interior. Em Lábrea, na região do Rio Purus, o agricultor Miguel da Silva, de 62 anos, foi assassinado a golpes de perna manca. A vítima teve a casa invadida por um assaltante, que em posse de um pedaço de pau, desferiu diversos golpes contra o idoso e a esposa dele, Maria Pereira Leite, de 50 anos, encaminhada para a unidade hospitalar, mas não corre risco de morte. O suspeito deste crime é o sobrinho da vítima, Carlos Bezerra, de 24 anos, que teria levado da casa R$ 280, uma motocicleta e um rifle calibre .22. Em Parintins, um grave acidente de trânsito matou a professora Nilciane Moura da Rocha, de 50 anos, na noite deste domingo e abalou a população do município. De acordo com informações, ela retornava para a casa de moto, quando, no quilômetro 02 da estrada do aeroporto, foi atingida por outra motocicleta. Nilciane teve traumatismo craniano e morreu na hora. O motorista, causador do acidente, fugiu do local. No município do Careiro, na região metropolitana de Manaus, uma lancha com marcas de sangue foi encontrada por ribeirinhos na comunidade Terra Nova. O condutor da embarcação não foi encontrado. A suspeita é de que ele tenha sido assassinado e o corpo jogado no rio. E você vai ver a seguir. O governo do estado divulga a programação oficial do carnaval. O destaque é a volta do carnavoi. Já já temos informações ao vivo. Agora, 18 horas e 37 minutos. Não sai daí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto